Oi meninas, tudo bem? Olha só, eu gravei um vídeo ensinando a fazer a sainha da LOL, tá? Mas daí eu coloquei, o meu filho colocou no YouTube e não colocou a que era realmente pra colocar, tá? Eu fiz uma vermelha, mas a que eu ia colocar era uma dourada, tá? Então assim, eu fiz um novo videozinho só pra mostrar pra vocês a saia que é da LOL, tá? A preta com dourado, essa daqui, tá? Então assim, gente, o passo a passo dessa aqui, tá num link, vou deixar um link logo abaixo, tá? Pra vocês irem lá e aprender, porque eu fiz o vídeo e tá lá o vídeo, só que é uma saia vermelha que eu ensino. E daí, é só clicar no link que tu vai aprender a fazer isso daqui, tá? Então seria essa daqui, a saia LOL, tá? Então é isso aí, migas, vamos lá no link abaixo, clica e vocês vão ver o videozinho que eu fiz da saia da LOL, só que vermelha, tá? Beijão pra todos! Tchau! Tchau!